Olá pessoal, mais uma vez canal BrasLux Bom pessoal, hoje eu trago aqui essa cédula de um cruzeiro dos anos 70 essa cédula aqui pessoal é uma cédula flor de estampa são cédulas que nunca circulou e essa também tem uma uma característica diferenciada com as outras essa daqui é uma comum são comuns para começar pessoal está vendo aqui a efinge ela é meio esverdeada e a mais rara que é mais difícil essa daqui além dela ser cinza ela tem também essa diferença aqui do asterisco está vendo que dá um valor melhor para a cédula são cédulas de reposição são marcadas com asterisco e numeração baixa a primeira série ali olha lá A00015 bom pessoal, essa cédula aqui ela é bem rara bem rara no nível 2 não é nível 1 não nível 1 são cédulas lá de 1700 essa daqui o estado dela é flor de estampa ela é uma cédula de reposição que dá um valor melhor e é uma cédula que também a tiragem de estampa foi baixa por isso que ela se torna rara isso aqui está na mão de colecionadores tem esse tipo aqui tem três tipos tem essa aqui que é a normal que vale na faixa de uns 20, 30 reais cada uma vai depender da série também se for estampa baixa vale mais e tem ela também pessoal ela cinza sem um asterisco e cinza que aí finge com um asterisco né então simplificando essa cédula aqui ela pode valer até 300 reais dependendo da estampa aqui da série que eu vou mostrar aqui pra vocês agora no catálogo aqui esse catálogo ainda não está atualizado ainda lembrando pessoal que os catálogos é apenas referência referência de valor pode ser vendida por mais ou por menos só vou mostrar aqui o valor olha lá um cruzeiro né e eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó cédula de reposição o valor primeiro olha lá 300 reais foi de estampa que é igual a essa minha aí 90 reais soberba e mbc mbc quanto 40 reais olha lá seguindo ali a linha cédula de reposição tem a assinatura aí do ministro e presidente né Antônio Delfim Neto depois tem um outro aqui é o Galveia né é o Galveia ministro é ministro e presidente do Banco Central né bom pessoal tá aí mais uma cédula essa daqui é de reposição ó vamos ver se é essa não essa não é não olha como que é a estampa dela de numeração ó é número 1 essa aqui também tem um grande valor só que tá na mão de colecionadores só que essa minha aqui pessoal ela nunca circulou né é uma flor de estampa além dela ter um asterisco que significa cédula de reposição ela não circulou né que dá um valor melhor bom eu só mostro valores também mas tem a a riqueza da história também né e a cédula conta a história do nosso Brasil aí que é mais muito mais legal do que ficar comprando e vendendo na minha opinião né nessa cédula aqui se a pessoa tiver só ela ela vende essa cédula acabou acabou não tem mais não tem o que falar né então a coleção é muito melhor do que comprar e vender o canal aqui ele mostra né as cédulas mas a gente mostra a gente não a gente compra quando é pra finalizar uma coleção e a gente não vende cédula nem moedas né então a gente criou esse canal aí pra mostrar pra vocês aí alertar as pessoas né que nosso nosso dinheiro ou seja de 1800 1700 tem um grande valor aí de comércio e história também né é um mecanismo de é um mecanismo de cultura né é cultura então é muito legal aí ficar sabendo aí dessa por elas a gente vai saber na história do Brasil né ok pessoal pessoal quem não se inscreveu no canal se inscreva no canal já clica no sininho canal Brasil que solta de 5 a 10 vídeos por semana falando também de moedas e cédulas né então a gente tem uma grande coleção aí pra mostrar pra vocês aí ok pessoal pessoal muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos valeu e aí e aí Obrigado.